Nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer E nem ligou pra ver você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer E nem ligou pra ver você Vai, sacode! Alô, roqueza! Mas não faz mais Pois eu me calo Pra tudo bem Eu sempre faço Até você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer E nem ligou pra ver você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sofrer Então cadê você?